No estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Porto Alegre anuncia a realização de um novo concurso público. As inscrições a partir do dia 9 de fevereiro de 2023 até o dia 10 de março de 2023. O concurso terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.